Gente, a gente parou o carro aqui, porque, amor, desce, desce aqui. Mano, tem uma tartaruga perdida aqui no meio da rua, velho. Precisa tirar essa tartaruga daqui, mano. Meu Deus, eu tô me sentindo vírus, cara. Olha isso, ela tá ficando aqui bonitinha. Mano, será que ela é de alguém? Olha isso, olha que coisa linda. Caraca, velho, que da hora, mano. Cara, tem uma tartaruga, ela tava andando aqui quando a gente viu ele, não é possível que ela é de alguma casa. Olha que linda, velho. Deixa eu ver se ela tá machucada ou alguma coisa assim, acho que não. Olha, olha que linda, velho. Mas a gente não pode pegar ela e levar pra casa. Lógico que não, a gente tem que ligar pra alguém, pra alguém vir buscar, sei lá, o guardinho, não sei. Será que ela é do lago? Ela deve ser do lago, né? Nossa, mas ela falou tudo isso. Amor, a gente... Amor, não, gente. A gente tinha vindo aqui porque... Olha que linda, velho. Deve ser do lago. O Rafa tá aqui esperando a gente na portaria. A gente entrou aqui só pra pegar umas coisas na casa da janela, que a gente tinha esquecido. E olha isso, mano. Que tartaruga linda, cara. Olha, e ela é pesada, ó. Segura pra... Segura a câmera. Olha isso. Ela é muito pesada. Parece que ela tá machucada. Tem uma marca... Tem uma marca de sangue aqui, ó. Tem um monte de marca de sangue aqui, ó. Mostra aqui de perto, amor. Dá zoom com a câmera. Zoom. Olha aqui. Tem umas marcas de sangue aqui, gente. Amor, se a gente levar ela pra casa... Não, tá doido. Por que tá doido? Nossa, tem mais sangue aqui. Se ela for no lago, tem que chamar alguém pra... Vamos fazer o seguinte. Vamos lá na portaria pegar o Rafa e a gente já vê na portaria. Conforme for, a gente deixa ela no lago já. Só que você vai ter que levar ela no colo. Não, vou não. Tá, eu vou levar ela no colo, então. Vem. Ô, gente. A gente tava pensando aqui, ó. Com certeza é do lago. Porque aqui é o caminho do lago. Ó. Deixa eu entrar aqui. Ai, cara. Ela tá me dando unhada. Ai, caramba. Calma aí. Porque o carro ainda tá dando problema, gente. Pra piorar. Eu vim aqui. Olha isso. Nossa, velho. Vamos parar o carro aqui, a gente vai andando até o lago. Não, não dá, não dá. Vamos andando até o Rafa. Olha isso, que bonitinha, velho. Ela é muito lindinha, mano. Ai, caralho. Ela tá querendo nadar. Ela tá tentando nadar, gente. Ai, tá me arranhando. Ai, tá me arranhando feio. Tá me arranhando feio. Não, 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 não. Não, Tuguinha. Faz isso não, Tuguinha. Vou perder o controle do carro, Tuguinha. Claro, o carro, logo. Calma aí. Calma aí, gente. Não, eu quero ir na portaria pra conversar com eles. E ver certinho. E aí a gente... A gente deixa no lago conforme for. Nossa, ela me deu umas bolas arranhadas aqui. Que bom que não é igual o gato que tem a unha toda ficada. Ah, é. Mas por que será que ela tava fugindo do lago, hein? Não sei. Acho que ela só se perdeu, talvez. Calma aí, velho. O Rafa tá me ligando até já. Ah, eu já espero. Caramba, mano. Que bonitinha, velho. Você viu? Ela tava tentando nadar. Já tinha. Ela tá com medo. Deve, deve tá com medo, sim. Mas vamos deixar ela aqui, ó. Calma aí. Deixar ela aqui de boinha. Que aí é só o tempo da gente... Olha, ela tá tentando sair de novo. Olha que bonitinha. É só o tempo da gente pegar o Rafa lá e já deixar ela aqui no... No condomínio. Calma aí. Eu vou tentar pedir pro Rafa... Pra ele entrar... Calma aí. Eu vou pedir pro Rafa entrar, amor. Deixa eu ligar pra ele. Não. Espera aí. Porque aí a gente pega ele aqui, ó. Nossa, mano. Olha aí. Ela tá com sede. Você viu? A boca dela tá seca. Tadinha. Calma aí. A gente já vai voltar ela no lago, gente. Deixa eu só ligar pro Rafa pra gente buscar o Rafa e fazer isso agora. Nem vamos falar com ninguém aqui do Sunwake. Rafa, entra pelo visitante. Entra pelo visitante. Eu acabei de resgatar a tartaruga, mano. Eu vou devolver ela no lago. No lago, será? Posso levar ela lá de volta? Com certeza. Tá, tá. Fechou. Vou deixar ela lá. Obrigado, viu? Ela tá lá no meio da rua, coitada. Tá, beleza. A gente já tem a confirmação agora. Já que não é de ninguém. Vamos deixar ela no lago. Só vamos fazer um corte rapidinho. Já que ela tá mais de boa agora, eu vou parar pra buscar o Rafa. E a gente busca o Rafa e deixa ela lá. Porque a gente precisa de uma terceira pessoa pra ajudar. Porque essa tartaruguinha tá dando trabalho, viu, gente? Eu não vou segurar, não. Vai, segura ela, amor. Não. Não, 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 não. Tem mijo de tartaruga por todo meu carro e meu colo, a tartaruga. Não precisava ter mijado também, cara. Ô, gente, ela é a Tuguinha, mano. Quem é da época que assistia a vírus e lembra dele resgatando as tartarugas lá em Orlando, mano? A gente não tá em Orlando, mas a gente tá resgatando as tartaruguinhas aqui também. Não sei. E espero que mijo de tartaruga não seja fedido. Deve ser só água, né? Não, não é mais? É, não tiver nada demais. Coisa só comendo planta. Aham. Nossa, velho. Nossa, a Rafa e a Mavi estão ali. Eu vou passar pra mostrar a tartaruguinha pra Mavi. Ah, meu Deus. Calma aí, calma aí. Vamos lá. Ah, é a Sil. É a Sil. Meu Deus, o que é isso? É uma cabra. Cuidado com a cabra. Eu achei que ia mostrar algo interessante pra vocês, mas pelo visto já tem algo mais. Olha o que eu acabei de achar aqui. Olha a tartaruga. Olha a Mavi. Ela é do lago. Sim, tá do lago. Não agredi. Eu vou devolver ela lá agora. Ela fez isso em cima dele. Fez. Cuidado que ela deve morder, viu? Ela estava andando. Ela estava lá no meio da rua. O carro ia pegar ela ali. Ia. Ela estava na metade do truque. Todo mundo correndo. Ela acabou de sair correndo também. Quase que eu perdi a cabrita. Meu Deus do céu. Quase que eu perdi a cabrita. Com Deus, viu? Tchau. Tchau. Meu Deus. É cabrita, é tartaruga, é tudo. Nossa senhora. Eu não sei nem se a gente vai poder mostrar isso ainda. Porque deve ser algum tipo de... De quê? Ai, caralho. Ela vai morder. Não, vai morder. Tá calma. Tá calminha. Até mijou em mim. Dá pro Rafa segurar. É, o Rafa que vai ter que segurar. Ô, Rafa. Rafa. É bom você gostar de tartaruga, viu? Ah, ele falou que não vai segurar. Ah, ela tá... Ah, fora de me arranhar, tartaruga. Tuga, para. Fique calma, Tuguinha. Ah, tá com medo. Eu entendo. Ai, meu carro tá morrendo. Calma aí, gente. A gente vai ter que entrar por aqui, ó. É, aqui é o caminho. Vai, entra logo, viado. Entre e pega a tartaruga. Entra logo, entra logo. Pera, viado. Não é uma tartaruga. É uma baita de uma tartaruga. Olha isso, Rafa. Tem uma tartaruga com a gente. Fecha a porta. Pega a tartaruga, Rafa. Ah, vou pegar sim. Pega. Eu tenho uma tartaruga, só que ela é, tipo assim, no tamanho da minha mão. Eu acho ela grande. Você tem uma tartaruga? Eu tenho. Mas não é uma tartaruga, é tipo no lago. Mas é onde? No seu apartamento? Sim. Na minha avó. Era minha, eu ganhei com dois anos. Ah, então vou levar ela. Não. Não, mas é a minha. É desse tamanzinho aqui, ó. Eu já conversei já com o pessoal aqui do condomínio. Eles falaram que ia para eu deixar ela lá. Nossa, mano, que lindinho. Eu vou falar para o porteiro. O porteiro é meu amigo. Fala. Fala, meu querido. Eu estou com uma missão agora. Eu peguei a tartaruga do lago. Eu tenho que devolver ela lá. Aqui, a câmera. Aqui não é o condomínio. Eu tenho que devolver ela lá no lago. É, eu vou devolver ela lá agora. Você é louco. Valeu, meu querido. Bom trabalho. Você tem ideia de dar uma mordida de tartaruga? Eu sei, mas eu peguei aqui. Impossível ela me morder aí em cima. Ela ficou com medo? Ela já mijou em mim, Rafa. Mijou. Eu nem sabia que tartaruga mijava, mano. É meio óbvio. Calma, Tuga. Calma, Tuga. Calma. Ai, ai, tá me rasgando. Para. Calma, você já vai ter sua liberdade, tá? É rapidinho. Aqui tá um pouco quente, mas você vai ter sua liberdade. Isso não pode ser, você vai, não. Aí a Rafa tava com uma cabrita. É, a Rafa tava aqui com uma cabrita, mano. Um cabrita, velho. Calma aí. Oba. Esse seu bracinho, que ela dá um no teu bracinho. Dá só uma aqui. Mas eu tava vendo, mano, ela tá com um pouco de sangue, velho. É, acho que é barro. É barro, será? Acho que é barro. Aqui, ó, tá vendo? Em todas as patas, mano, ela tem... Eu acho que ela tava no lago e aí, provavelmente... Ela tava te mandando aqui, ó. É, mano, ela já tava alta aqui, velho. Ela tava naquela placa ali, ó. Ela tava naquela placa, mano. Rafa, é, mano. Então, como que essa bicha tá... Ó, você vai ficar quietinha, vai. Pronto. Aqui ela tá imobili... Olha, olha ela olhando a câmera. Que bonitinho. Eita, porra, olha o sorrisão safado dela. Sai daqui, bicho. Tá gravando ela certinho, amor? Sim, tô gravando. Tá bonito? Tá. Nossa, velho. Acho que isso é uma das maiores loucuras que a gente já fez, mano. Meu Deus, velho. Ah, ela mijou em mim de novo. Ah, tartaruga. Cara, ela não cagou ainda, porque a tartaruga faz muito cocô. Que bom que ela não cagou ainda, porque senão já tava com nojo, velho. Mas é um cocô nojentão? Cocô nojentão. Ah, velho, vamos logo. A da minha já é grandinha, dessa aí deve ser... Nossa, ela deve cagar igual cachorro, mano. Olha, ela tá... Mano, ela é muito linda, essa tartaruga, velho. Ah, é, lindinha, velho. Boa, vai falar que isso aqui não é lindo, Rafa? Cara, a pele dela eu acho muito da hora, mas você fala... Olha isso, olha essa cara, viado. É, mano, eu só não teria essa aqui, porque ela é muito grande pra conviver com o meu gato. Olha isso, velho. Tá, vamos deixar ela aqui agora. Olha, gente, eu não sei se era mijo ou se não era, mas ela me deixou todo molhado, tá? Eu espero que não esteja isso aqui, gente, não esteja a mijo isso aqui. Deixa eu ver, calma aí. Ah, não é mijo, mano. É a casca dela que tá molhada. Ah, é mal. É a casca dela que tá cheia de água. Porque eu fiz assim, ó, caiu um monte. Aqui, ó, tá caindo ainda. Onde é que a gente deixa ela, hein? Ah, mano, vai ter que ser do lado. Ó, o cara falou que eu não posso deixar ela dentro da água. Não? Vamos deixar ela aqui que ela vai sozinha. Tá. Vamos ver aqui, ó. Ó, calma aí. Aí, foi! Foi! Foi de uma vez só, a gente não... Olha, que bonitinha! Tchau, Tuguinha, fica com Deus! Boa sorte nessa vida de tartaruga luta, né? Isso aí. Que mijo de mim. Olha lá ela, olha lá, olha lá. Olha só. Mano, o azar é que os anelos não estão em casa pra ver isso, velho. Mas depois eu vou mostrar isso pra ele e eu... Olha lá, olha lá, olha lá de novo, olha lá. Nossa, é verdade. Ela tá indo atrás da família dela agora, com certeza. Mas é isso, né, gente? Bora, porque missão concluída. Salvamos a tartaruga de um atropelamento. Meu Deus, velho. É muito estranho eu falar que eu tô lambuzado de mijo de tartaruga. É. Então, tô. Nossa, nossa. Caralho, não precisava me dar uma cotovelada no peito também. Nossa, velho. Nossa senhora. A pessoa só tira a piscela. Vai, vai, todo mundo. Tá, gente, muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau. 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 Tchau.